Asa Branca trazendo pra você aí toda a emoção, autoriza o árbitro, valendo pra você a partir de agora, campeonato alagoano e mandado de terra indense na terra do Tribunal Livre. Micael, melhor para o Micael, soltou para o Tilica, de cavadinha, colocou na frente, na carreira, chegou o Wagner, bateu, deu certo! Gol do Terrenense! Micael no toque de bola do Tilica, de cavadinha, disse, faz, faz! O Micael na saída do Cássio deu aquele toquezinho, a bola foi morrer no fundo do gol! O Terrenense agora tem um, o Irmandade não tem nada, Josa! Olha aí, bola cobrada para o Neguinho, Tilica recebe novamente, ficou no chão, reclamou de um toque, o árbitro, pegou aí, ô Josa! É, mais uma falta ali, o Tilica ali, já tá tudo bem com o Tilica, o Diego também pedindo desculpa ali, Irmandade, tá tudo ok! Autorizou, vai o Tilica, de perna esquerda contra o goleiro Wagner, atenção, bateu, deu certo! Gol do Terrenense! Terrenense! Tilica numa batida de bola ali, sem chances para o goleiro Cássio! Dois para o Terrenense, zero para o Irmandade, Josa! Olha o Terrenense, já deu ali, uma caneta deixando a saudade e chegou, olha o chute, deu certo! Gol do Terrenense! Micael recebeu um belíssimo toque, foi aqui pela ponta direita, bateu, sem chances para o goleiro Júnior! O Terrenense agora tem três, o Irmandade não tem nada, Josa! Que jogada, Micael! O que é que eu vou dizer lá em casa? Olha ali na devolução, chegou, olha o toque, deu certo! Gol do Terrenense! Dija fazendo o quarto gol do Terrenense aqui no José de Medeiros, a Prato! Num lindo passe ali do Micael, o Dija disse, eu estou aqui! E quatro para o Terrenense, zero para o Irmandade, Josa! Esses são nossos quatro assinadores, Ivan! Olha aí, vai chegando aí que o Canário bateu por baixo! O que é que o Canário bateu por baixo! Gol do Terrenense! E o Canário bateu ali, sem chances para o goleiro Júnior fazendo o quinto gol do Terrenense! O Terrenense agora tem cinco, o Irmandade não tem nada, Josa! Um chute cruzado do Canário, que a gente achou que não ia entrar e o Júnior aceitou, viu, Ivan? O Andinho estava na cola dele, deu para frente, olha o Luquinha, não domina, no meio de dois, chamou para o jogo, chegou batendo, abriu o avô, pegou ali um toque de mão, Josa! Foi, Ivan, pegou o toque de mão, sim, para a equipe do Terrenense cobrar, ele vai lá, vai, chupa o Gosto de novo aí! E você, torcedor, já esperando a autorização, autoriza o avô, vai o Andinho de pé, na direita, quando eu caço, olha o chute, deu um certo! Gol do Terrenense! Andinho Silva de pé, na direita, sem chances para o goleiro Cássio! O Terrenense agora tem seis, o Irmandade não tem nada, Josa! Que pancada, Ivan, mandou aquele famoso pombo sem asa, aquele torpeio! Fez ali o giro do Luquinha, disse que não ouviu nada, o árbitro do Luquinha, ele deu o meio de dois, tentou passar, final de jogo aqui no José de Medeiros a Prato! É, fim de jogo! Seis para o Terrenense, zero para o Irmandade!